Música Pense numa cidade e nas profissões relacionadas com o desenho do espaço urbano reconhecidas pela Organização Internacional do Trabalho. O urbanista lida com o desenho dessa cidade a grande escala. O arquiteto cria os edifícios. Entre eles está o arquiteto paisagista, que promove o planejamento e a gestão de espaços livres. Um dos elementos mais importantes do trabalho é a vegetação. Música A paulista Rosa Clias é pioneira nesse campo. Completou mais de meio século de carreira. Na década de 60, quando quase não havia mapas do território da capital paulista, propôs o aproveitamento de espaços vazios para a criação de diversos tipos de parques. De vizinhança, de bairros, setoriais, metropolitanos e lineares, às margens dos rios Pinheiros e Tietê. Viu realizado muito menos do que gostaria, mas nem assim desanimou. Eu acho que cada coisa que eu fiz, mesmo se não foi executada, ela criou uma semente. O plano de áreas verdes que eu fiz na prefeitura de São Paulo, na gestão Faria Lima, na década de 60, o plano não foi executado. Hoje dificilmente você encontra, inclusive, qualquer material sobre isso. No entanto, ele foi o início do departamento de áreas verdes da cidade de São Paulo, Depav. Um dos trabalhos da arquiteta paisagista que merece destaque é este aqui, o Parque da Juventude, na zona norte da capital paulista. Ele representa uma virada de página na história. Aqui funcionava o antigo complexo penitenciário do Carandiru. A área de 240 mil metros quadrados reserva muito espaço para a prática de corrida e caminhada, além das quadras poliesportivas. Esta estrutura permite o acesso ao antigo muro do complexo, por onde se pode caminhar. Ruínas também foram preservadas. No mini bosque, um remanescente de Mata Atlântica, foi montado um circuito de arvorismo. Cerca de 80 mil pessoas frequentam o espaço a cada mês. As áreas verdes são realmente um reduto de filtro, depósito de água, além do fator antropológico, que é o local de encontros. É um ato estético. É uma possibilidade dos artistas se pronunciarem. A gente consegue criar, criar espaços, criar paisagens. Imagina a alegria que eu tenho de chegar num parque que eu fiz e olhar e ver as pessoas fazerem aquilo que eu pensei que elas iam fazer ali. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Por favor? A gente deve ligar em uma cidade ogrivation. A gente deve ligar em uma cidade efararemos aí ou no bairro. A gente deve ligar e ver ou não se tem. O amor é esse que é o amor. A gente deve ligar em uma cidade e o amor. A gente deve ligar em uma cidade e marcam agora. A gente deve ligar em uma cidade e o450,